Três... Estás en suermo de amor Y que no encontrás el beso Ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio Yo sé que te estás matando Como un gil del corazón No sé por qué no he vivido y clavado en carne propia Se puede subir por loco Loco, ¿pa' qué andas esperando? Loco, cantale y dígale Que el mundo es un carro Si yo por los ojos que vienen así No sé por qué no hay que llame 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 Que un piquito tan amadaña No va a hacer sonar Yo sé que al cual tú Yo vos, arrancándoles Mas em cada rinconcito não tem um recuerdo seu E entra em sua alma outra vez Não se pode que desonare Eu também sofro com você Mas não se pode que não se acalhe Porque em vez de consolarnos Vamos a chorar com você Roto, que andas penando Roto, pantalha e vir E dame, que o mundo é um carro Sinchão por os onzos que querem assim Vamos, não me deixe rir Não é de tecido chorar Dá-lhe, manda-te a outro wifi O panamaria Para parar de sonar O panamaria O panamaria